Miguel Araújo nos palcos no início de 2023. Janeiro traz um dos melhores artistas portugueses aos palcos da Sol Verde com dois jantares concerto com Miguel Araújo. Dia 19 e o Casino Espinho recebe os maridos das outras, entre tantos outros sucessos deste cantor. Já no dia 21 de janeiro, o Hotel Casino Chaves lança o repto, Anda comigo ver os aviões. Estes jantares concerto prometem experiências inesquecíveis, para começar 2023 a criar boas memórias, sempre com sabores únicos. Miguel Araújo é um músico, cantor, compositor e letrista português. Nasceu em 1978 em Águas Santas. Na Maia. É autor, música e letra, de alguns dos maiores sucessos portugueses do início do SEC. XIXI, anda comigo ver os aviões, os maridos das outras, quem és tu miúda, nos desenhos animados, nunca acaba mal. Pica do 7, Dona Laura, Balada Astral, entre outros. Além do seu reportório a solo e da Bandosa Azeitonas. Da qual é fundadora e na qual se manteve até final de 2016, tem escrito para alguns dos mais destacados intérpretes portugueses. Como é o caso de António Zambujo, Ana Moura, Carminho, Raquel Tavares e Ana Bacalhau. Admissão para jantar. 20 às 21. Início concerto às 22 e 30. Jantares concerto com Miguel Araújo. Dia 19 de Janeiro Casino Espinho, 75 euros por pessoa. Dia 21 de Janeiro Hotel Casino Chaves, 60 euros por pessoa. Trabalha. Início concerto às 22 e 30.